Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de número 92. Olha só, a gente vai falar sobre moradias, né? E a gente vai estar revisando, relembrando, né? E amarrando algumas informações do que a gente já aprendeu sobre a moradia, sobre nossa localização, como é nossa casa, né? Nas aulas anteriores a gente falou de diversos elementos externos da casa, a gente falou da rua, do bairro, né? E também a gente falou dos elementos internos, né? Internos dos cômodos da casa, né? Do quarto, da sala, da cozinha, do banheiro, né? E aí nós aprendemos aquela música da casa torta, né? Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta, né? E a gente viu que nessa casinha moravam o elefante de rabinho de barbante, a florzinha de sainha bem pequenininha, o pente com dor de dente, o gato usando botas, né? E que tinha um porta-retrato pendurado no quarto dele. Então a gente viu os moradores dessa casa torta. Quem aí está lembrado dessa aula? Espero que vocês tenham curtido essa aula, né? E a gente vai falar hoje, continuar falando um pouco mais sobre esses elementos da casa, né? Então a gente falou, né? Sobre o direito à moradia que cada criança, né? Todo cidadão brasileiro, toda criança quando nasce aqui no Brasil, ela tem esse direito garantido por lei. A gente sabe que nem toda criança tem acesso, né? Nem todas as pessoas cumprem o que determina a lei, mas está escrito lá, né? Que toda criança tem direito a uma moradia, a uma casa, né? Nós também aprendemos sobre a cidade. A gente já viu sobre a nossa cidade de Feira de Santana. A PRO apresentou para vocês diversos pontos turísticos aqui da nossa cidade e pontos que são importantes, né? Para a educação do nosso município. Então vocês lembram daquela aula que a PRO mostrou para vocês? Os diversos museus que a gente tem aqui em Feira. E são museus que você entra gratuitamente, né? Então você não paga para visitar o Parque do Saber, né? O Museu Casa do Sertão, o Museu de Zoologia que fica na US, os dois ficam na UEPs. A gente não paga para entrar neles, né? Para visitar. Só precisa que a gente agende com antecedência, né? E agora com a pandemia eles ainda não estão funcionando normalmente, mas em breve, com todo mundo vacinado, com a maioria, a população toda vacinada, a gente vai conseguir voltar, né? A participar, a frequentar esses ambientes de educação, né? De lazer. Então nossa cidade é uma cidade muito rica em diversos aspectos e um deles é a educação, né? A gente tem uma universidade estadual que é imensa, né? E aí a universidade é responsável por cuidar de diversos locais aqui da nossa cidade, como, por exemplo, o Museu Casa do Sertão, o Museu de Zoologia, o Museu, né? O Antares também é de responsabilidade da UEPs e tem também o Cuca, né? Que lá oferece cursos, né? Cursos de música, de dança, de teatro, de instrumentos, né? De balé. Então tem várias coisas, né? Que os cidadãos de nossa cidade, eles podem usufruir, né? E a gente viu também em nossa cidade, os bairros da nossa cidade, né? A Pró mostrou para vocês aqui diversos elementos, né? Que nossa cidade tem, tem bairros industriais, tem vários comércios aqui em nossa cidade, né? A Pró falou rapidamente como foi que nossa cidade foi construída e aí vai ter uma aula que a Pró vai, de fato, explicar para vocês como é que ela foi fundada, não, foi criada, né? Mas percebam que nossa cidade é uma cidade comercial e a Pró falou isso nas aulas anteriores, né? Aí a gente falou dos bairros, a Pró falou o histórico de alguns bairros aqui da nossa cidade, né? A Pró foi falando também as características desses bairros, aí a Pró mostrou lá no mapa, né? Os bairros que estão dentro do anel de contorno e os bairros que estão fora do anel de contorno. A gente pôde visitar algumas escolas em alguns bairros usando a ferramenta do Google, né? A gente viu as ruas, como as ruas são, o que elas são diferentes, né? As características da rua. Nós também vimos, falamos sobre a vizinhança, né? Naquele livro do bairro do Marcelo, a rua do Marcelo, a gente viu a vizinhança, a importância da gente cultivar um bom relacionamento, né? Da gente ter uma boa relação com os nossos vizinhos, a gente ser amigável, respeitoso, né? Respeitar o ambiente do vizinho, né? Respeitar o volume do som, né? Então, você pode ouvir o som da sua casa, mas num volume que não atrapalhe, que não prejudique o seu vizinho, né? O seu vizinho tem direito ao sono dele, ao descanso dele e você não pode se divertir, né? Desrespeitando o seu vizinho. Da mesma forma, por exemplo, quem tem carro não pode colocar, estacionar seu carro na garagem do vizinho, né? Porque como é que o vizinho vai sair ou vai entrar na casa dele se tiver um carro ali na entrada, né? Então, jogar o lixo, a gente não pode jogar lixo na varanda, na frente da casa do vizinho, né? Então, a gente tem que ter vários códigos de respeito, né? A gente tem que respeitar o espaço do outro, para que o outro também nos respeite, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com o nosso vizinho, porque, afinal de contas, é ele que vai nos ajudar, né? Numa emergência, na necessidade que a gente tem. E o nosso vizinho é a pessoa mais próxima da nossa casa, né? E é tão bom a gente ter essa relação de amizade com o nosso vizinho, com os nossos vizinhos, né? Então, essas coisas a gente, a própria, lembrando do que a gente já estudou, a gente já estudou bastante coisa, né? Primeiro ano, né? E eu espero que vocês estejam revisando, né? Sejam aí atentos a tudo que a gente está aprendendo, que a gente está aprendendo bastante coisa, certo? E aí, como a gente está falando de moradia, né? E aí, lembrando que moradia é casa, né? A Pró trouxe essa história dos três porquinhos. É uma história bem tradicional, né? Um conto bem tradicional, que fala, né? Tem muito a ver com nossa aula de hoje, né? Os três porquinhos. Quando a Pró era criança, a Pró amava ouvir essas histórias tradicionais, né? E aí, a gente resgata, né? Uma das funções da escola também é essa, é resgatar a história, a cultura, né? E aí, a Pró trouxe essa história aqui para ler com vocês, tá certo? Quem aí já ouviu, conhece essa história dos três porquinhos? Você gosta dessa história? Me contem aí, tá certo? É uma história, ó, ela está... Essa história é uma versão, né? Que foi feita pelo Ministério da Educação, né? Do Brasil, e aí eles fizeram essa coleção de histórias, né? Que foram feitas para a família contar para as crianças, né? E aí, a Pró trouxe essa versão para contar para vocês. É uma versão que a gente encontra facilmente na internet. A gente pode baixar, né? Gratuitamente, né? É liberada, né? Para que a gente consiga baixar. Então, não tem problema. Se você tiver como baixar na sua casa, você pode baixar para ler depois. Tá certo? Foi feita para a gente utilizar, né? Para a gente baixar realmente. Então, vamos lá, os três porquinhos. Era uma vez, três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou. Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam as suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção, logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro, onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que a sua casa ficaria perto de um lago, ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que a sua residência fosse de madeira e ficasse próximo à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras perto das árvores, à sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que, durante um bom período, ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim estaria seguro contra o lobo mau. Olha só! Após alguns dias, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho, disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso, tenho de terminar a minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada. E Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. O que será que aconteceu? Bom dia, porquinhos, gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de quem? De palha. Vem cá, porquinho estofamento. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio, minha casa é resistente. Então, o lobo soprou. Não foi necessário fazer muito esforço, para que as palhas do... Todas voassem pelos ars. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio. E o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abram a porta, ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso, gritava a luzinha. O lobo soprou, ensoprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah, três porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode tentar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Aú! Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer aos conselhos da mamãe. Sim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, gente, curtiram essa história. A Pró falou para vocês que era bem divertida. E aí, como a Pró falou, existem diversas versões dessa história dos três porquinhos. Existem versões em que não é o lobo mau, que é mau, é os três porquinhos que é mau. Existem versões de outros personagens aparecendo na história. Mas tem uma coisa que sempre se mantém na história dos três porquinhos, que é a ideia da casa ser dividida, de aparecer em três casas. Uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de tijolos. Então, a gente foi vendo aí na história que tinham três filhotinhos de porcos, três filhinhos de porquinhos. E aí, o mais novo, ele construiu uma casa de palha. O mais velho, o do meio, construiu uma casa de madeira. E o mais velho construiu uma casa de tijolos. Então, como será que era a floresta em que os porquinhos moravam? Já pararam para pensar? Em um momento da história, os porquinhos chamam o irmãozinho mais velho para brincar. E eles dizem que tinham muitos amiguinhos na floresta e que tinha muita diversão na floresta. Você já esteve em uma floresta? Então, tem florestas de diversos tipos. Em uma que a prol já esteve, a mata era bem fechada, era bem abafada a temperatura dentro dela. Então, tem florestas de diversas formas. E, como ele falou, tem vários animaizinhos. E os porquinhos eram amigos. Então, tem muito mosquito. Tem floresta aqui, tem bastante mosquito. Tem florestas aqui, tem cobras. Tem sapos. Tem aranhas. Então, tem outros animais também. Animais de grande porco. Então, tem florestas de diversos tipos. Como era a casinha de cada porquinho? Então, a prova falou com vocês que a casinha do filhote de porco mais novo, o filho mais novo, a casa dele era feita de palha. Então, o que é uma palha, a prova, por exemplo? É um material bem frágil, que a gente consegue dobrar, que o vento consegue levar. Então, por exemplo, quando você vai em uma roça, que tem aqueles galhos secos ali, e tem o capim que está seco, ali é uma palha. Às vezes, nas praias, tem umas barraquinhas que o telhado, eles colocam palha para decorar. Então, não é um material muito resistente. E aí, qual foi a casinha? Qual casinha foi a escolha mais prudente? Qual foi o material que foi utilizado para fazer uma casa mais segura? Foi a casa de tijolos. Por que foi a casa mais segura? Porque, além do tijolo, ele usou outros materiais. E o tijolo é o material mais resistente. Por exemplo, o porquinho mais novo usou a palha. O porquinho do meio usou a madeira, que também é um pouco mais resistente, mas não é tão resistente quanto o cimento, quanto o tijolo, né? A madeira a gente pode queimar, a gente pode serrar, né? Ela também tem casas nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem tornado, né? O tornado leva aquela casa. Então, ela não é tão segura quanto uma casa de tijolos, né? E para construir uma casa de tijolos, a gente precisa fazer várias etapas. Viram qual foi a casa que demorou mais? A casa de tijolos, porque ele tinha várias etapas para fazer, né? A do porquinho de palha, ele fez bem rapidinho, porque ele só usou realmente a palha, né? O de madeira demorou um pouco mais que a palha, mas o que demorou mais foi a casa de tijolos. E vocês já viram uma casa? Certamente vocês já viram, né? Alguém construindo uma casa de tijolos. A nossa própria casa aqui em Feira de Santana, a maioria das casas, elas são feitas com tijolos, né? E a gente percebe, quando os pedreiros começam a construir a casa, primeiro eles preparam ali o terreno, eles preparam o alicerce daquela casa, como é que vai ser a base dessa casa, vai ter pilastras, vai ter andar, e eles vão construindo passo a passo aquela casa. Porque se não for respeitado, se não for feito, cada etapa da casa de tijolos, pode ser que ela caia, né? Deixa a Pró passar aqui. Pronto. Agora, né? A gente viu na historinha dos três porquinhos tipos de moradia. A gente viu a moradia de palha, a gente viu a moradia de madeira, e agora a gente viu também a moradia de tijolos, né? E aí a Pró, a gente já tinha visto uma aula bem... que a Pró já mostrava para vocês alguns tipos de moradia, e hoje a Pró trouxe outros tipos de moradia para vocês conhecerem também, tá bom? E aí, se vocês souberem o nome, já falem aí, tá certo? Então, a primeira casa, né, que a Pró trouxe para vocês é o modelo de uma casa oriental, né? Então, geralmente, as casas orientais são lá da Ásia, né? Japão, Coreia, China, são casas que eles, para construir a casa, eles não constroem assim, em qualquer lugar, eles observam o nascer e o pôr do sol, né? Eles observam também as energias daquele ambiente, né? Eles pensam em cada coisa, né? Então, eles... as janelas, eles projetam, eles colocam as janelas em... que possam trazer boas energias para os moradores, as portas também, né? As casas orientais. A gente... as pessoas não podem entrar calçadas, né? Então, tem que deixar o sapato que veio da rua lá do lado de fora. E aí, se for entrar, entra descalça ou calça uma meia especial. Até nas escolas é assim também, né? E aí, não só as casas em que as pessoas moram, mas até, por exemplo, as escolas, né? Os outros espaços, né? De convivência, eles também pensam nisso tudo, né? A energia que aquele ambiente vai proporcionar para quem está naquele lugar, né? A gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente não constrói a casa pensando muito nisso. A gente olha o nascer do sol, o pôr do sol, né? Coloca a... a nossa casa de frente para o sol, né? Para o nascer do sol pegar o nosso quarto e o pôr do sol não ficar, não esquentar a nossa casa demais. Então, a gente não vê esse lado da energia, né? Não é todo brasileiro que se preocupa com isso. Mas no Oriente é bem forte, né? Essa preocupação de como construir a casa, né? E são casas que são de madeira em sua grande maioria, mas são casas que têm uma engenharia, né? Ou seja, elas são pensadas de uma forma milenar. Há milhares de anos atrás as casas já tinham esse formato, né? A gente vê o teto diferente, né? Quem aí já assistiu aquele filme do... do... do Kung Fu Panda, né? A gente vê várias casas desse formato aí, né? Outro tipo de moradia, né? Que são as palafitas, que são casas construídas em cima de rios, né? Ou na beira do mar, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muitas pessoas com... que moram nessa condição, né? E a gente sabe que nessas condições tem casas que não têm saneamento básico, e aí é perigoso até morar nesses lugares, né? Corre o risco de ter algum animal. Por exemplo, tem famílias que moram em palafitas e aí perto de rios e pode ter crocodilos, né? Jacarés, peixes, né? Que são carnívoros como piranhas. Então, é bem perigoso morar num tipo de moradia como esse, né? Então, aqui na base, ó, percebam, tem madeiras, né? Outro tipo de moradia, ó. Um prédio, né? Esse aqui é mais comum, a gente vê na nossa cidade tem vários prédios, tem alguns que não são tão altos, né? Que são mais baixos, tem uns que são enormes, né? E aí tem um prédio, o maior prédio do mundo, né? Que fica lá em Dubai. Ele é enorme, gente, enorme. E aí você consegue ver o pôr do sol duas vezes, né? Consegue ver o sol se pondo duas vezes. Uma no andar mais alto e outra no andar mais baixo, né? Então, se você estiver no andar, você vê o sol se pondo, se você subir, você vê ainda o sol se pondo de tão alto que o edifício é, que o prédio é. Ele até aparece em diversos filmes de ação aí, Que é... Daquele dos carros, né? Do velozes. E também tem outros filmes que aparecem esses prédios bem grandões, né? E aí, geralmente, esses prédios têm elevador, né? São... Tem uma engenharia muito assim, tem prédios que têm as janelas todas de vidro, né? Tem prédios bem bonitos. Essa aqui é uma... É um modelo de moradia, né? Uma tenda que, geralmente, povos ciganos, né? Eles moram, né? Habitam em tendas assim, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Com esses povos. A gente precisa respeitar os ciganos, né? Outros etnias também. E essa moradia não é pior nem melhor que essa, né? É o modelo, é o estilo de vida, é a cultura, né? Faz parte da cultura desses povos e a gente precisa respeitar esse modo de viver deles, né? Outro tipo de moradia que a Pró trouxe é a casa de alvenaria, né? A casa de tijolos. A nossa casa, geralmente, aqui em Feira de Santana, é assim, né? A casa de tijolos. E aí, aqui, a Pró falou, o alicerce é essa parte aqui, ó, geralmente tem esse tipo de telhado, né? As portas, as janelas são dessa forma, né? Tem portas de vidro, janelas de vidro, mas são assim, né? E aí, empilha-se os tijolos e aí passa o cimento, né? Pra fazer o reboco das casas, né? A gente não vê o tijolo porque ele realmente está de um reboco, né? E está pintado. Se a gente tirasse esse reboco, a gente ia ver o tijolo. Aqui é o iglu, né? A Pró já falou com vocês esse tipo de casa que ela é feita na neve, né? A que dentro dela consegue controlar a temperatura, não é tão frio, mas claro que a pessoa tem que usar uma roupa de frio, né? Faz frio, mas não é tão frio do que do lado de fora, né? E a gente até vê que é o sol, né? Como assim, Pró? Sol na neve é porque a temperatura é tão fria que o calor do sol não consegue, né? O sol não consegue derreter essa neve porque a temperatura está bem fria. Aqui outro modelo de casa, né? Uma casa indígena. E a mesma coisa que a Pró falou para o povo cigano, né? Etnia cigana, a gente fala também para os indígenas. A gente precisa respeitar a moradia desses indígenas, né? Mas Pró é uma casa de palha, mas é uma casa ancestral, uma casa que tem toda uma cultura e uma ciência, né? Ancestral para fazer essa casa. Não é feita de qualquer forma. Milhares de anos que eles vêm construindo essas casas dessa forma, né? E é o modo de vida dessa etnia. A gente precisa respeitar, né? Entender que faz parte da cultura deles, né? Da formação enquanto indivíduos deles. A gente precisa respeitar esse tipo de moradia também, né? Aqui é um outro tipo de moradia que é o castelo, né? Então, antigamente os castelos, a gente pensa assim, ah, o castelo tem luxo, Pró. Hoje em dia os castelos têm luxo, mas antigamente, há milhares de anos atrás, os castelos não tinham luxo, não. O banheiro, sabe? Não tinha muita higiene. E aí, assim, hoje em dia os castelos têm todo esse glamour, né? Mas antigamente não eram, né? E aí, ó, a Pró trouxe esse jogo para a gente se divertir um pouco, para a gente resumir, né? E relembrar aquilo que a gente discutiu na aula de hoje, tá certo? Então, a Pró vai interromper e vai colocar no jogo. Vocês já estão acostumados, né? dessa dinâmica de tirar o jogo por jogo. Deixa a Pró abrir aqui o jogo para a gente compartilhar com vocês. Pronto. Chegou. Vamos lá jogar, hein? Se prepara aí para a gente fazer o jogo juntos. De quem os três porquinhos tinham medo? Quem era? Letra A de uma bruxa, letra B do lobo ou letra C do tigre? De quem é que os três porquinhos tinham medo? Da letra B. Exatamente. Do lobo mau. Vamos ver o próximo. Eu pulei uma pergunta. Pronto. Qual foi a primeira casa que o lobo assoprou? Qual foi? Foi A na casa de tijolos, B na casa de madeira ou C na casa de palha? Foi na casa de palha. Ele só assoprou uma vez, nem fez muita força. 3. Qual foi a segunda casa que o lobo assoprou? Foi na de madeira, na de palha ou na de tijolos? A ponta com o dedinho foi na de madeira. Vamos lá para o próximo. Qual foi a casa que o lobo não conseguiu assoprar? Foi A na de palha, B na de madeira ou C na de tijolos? A que ele não conseguiu assoprar foi na de tijolos, letra B. Oh, meu Deus, a Pró olhou errado. A de tijolos é a vermelha. Aqui é de tijolos, ó. Quando o lobo entrou pela chaminé, onde foi que ele caiu? Ele caiu num saco de farinha? B, num caldeirão de água fervendo ou C, num balde cheio de água? Caiu na letra B, num caldeirão de água fervendo. Que coitado do lobo também, hein? Tem que ter cuidado, hein? Pra não se machucar, tá certo? A gente não acabou nossa aula ainda não. A Pró ainda vai compartilhar aqui com vocês algo, tá certo? A Pró tem mais um desafio pra vocês. Pra gente encerrar nossa aula, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai encontrar, deixa eu só botar aqui pra vocês, pronto. Nós vamos encontrar aqui nessa mistura, ó, nessa mistura aqui do porquinho trabalhando aqui porque o mais velho ele vai construir na casa dele. A gente vai encontrar nessa mistura de palavras, essas palavras aqui, ó, o material que ele usou pra construir a casa dele. Ele usou a pedra, a areia, o tijolo e o cimento. Então a gente vai procurar, tenta encontrar aí essas quatro palavras. Uma dica que a Pró dá pra vocês é observarem a letra I inicial e a letra I final. Então eu vou começar pela letra P. Procuro em cada linha, ó, procuro na primeira linha, não tem letra P, mas tem a letra A. Procuro a letra P, não tem, ó, a gente vai procurando onde tem a letra. Olha, achei a letra P, aqui. Depois da letra P, qual é a próxima letrinha? Letra E. Tem a letra E aqui? Não tem. Aqui pra baixo, ó, não poderia ser a palavra pedra porque tá faltando letras e nem pra cima. Então não pode ser esse P daqui. Vamos pra próxima linha. Olha, achei a letra P. Depois da letra P, a letra E, depois da letra D, a letra R, a letra A, ó, pedra. Então a gente achou a letrinha, nós achamos a letrinha, ó, P, a palavra pedra. Então a Pró vai pegar aqui, ó, pedra. Show de bola. Outra palavra agora, ó, areia. Então a gente vai fazer a mesma coisa, procurar a letrinha A. Aqui em cima já achei, ó, A. Depois do A, o R, ó, tem R embaixo, não tem do lado, né? Tem R embaixo, depois tem o E, tem o I e tem o A, ó. Achei. Areia. Opa. Pronto, é só sublinhar. Achei a palavra areia. Vamos agora procurar a palavra tijolo. A mesma coisa, ó, procura a letra T. Achei aqui um T, mas não tem I aqui nem tem I aqui, então não é esse T. Vamos continuar. Ó, tem um T aqui, mas ó, ó, achamos a palavra tijolo. Vou, ó, colocar aqui, tijolo. A última palavra é a palavra cimento. Ó, vamos procurar a letra C, letra C. Você já achou? Olha onde é que tá cimento. Pronto, é só grifar a palavrinha cimento. E nós achamos todos os materiais que o porquinho mais velho usou. Tá joia? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente se vê na próxima. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.